Uma colisão lateral entre duas carretas foi registrada no quilômetro 526-059 da BR-146, na divisa dos municípios de Guaxupé e Muzambinho, na manhã de quarta-feira, 9 de outubro, às 10h31. Segundo informações da concessionária responsável pela rodovia, o acidente envolveu uma carreta da marca Mercedes e outra da marca Volvo. O motorista da carreta Mercedes sofreu ferimentos graves e foi levado ao hospital de Muzambinho. Infelizmente, o condutor da carreta Volvo não sobreviveu aos ferimentos e faleceu no local. Equipes de emergência, incluindo a polícia militar, polícia civil, SAMU, a concessionária e uma funerária, foram acionadas para prestar atendimento. O acostamento da via foi interditado a partir das 11h02 da manhã. A causa do acidente será investigada pelas autoridades competentes.